Mas, nossa, nossa, o meu meio enfermo aqui ainda, hein, menino? Uma mão só. Uma mão só, hein? Que fisgada bonita que você deu, hein? Vai pular, hein, vai pular. Oi. Ele é muito grande, não consegue pular. Olha só. É grande pra caralho, meu. Oi. Que bonito, cara. Parece no Mato Grosso, né? Mas nem no Mato Grosso não tem. Mas é muito lindo. Maurício, falar pra tudo não acredita, né? Olha o tamanho do bicho. Olha lá, que lindo. Então, eu esqueci de falar pro senhor o seguinte, ó. Será que a linha vai entrar? Pra entrar no clube é cinco mil reais. Só pra mim hoje aqui é duzentão a inscrição. É inscrição, né, Bruno? Puta, é grandão, hein? Entendeu? Deixa eu contar com o outro, acredita? Olha o cabelo dele, filho. Eu queria ensinar esse menino a cascar. Esse é aquele que eu pedi no começo, que o Fudor pôs a linguiça e a salsicha solta. É, quem que jogou essa? Você? Fernando. É cada um. É o cacete. Quem que jogou esses golpes e a salsicha? Viu? Cada um faz uma coisa, porque o rapaz tá enfermo, coitado. Olha a mão dele, ó. Nossa senhora... Bateu, viu que era grande? Olha, ele caiu embora de novo. Não, eu não vi que era grande, não. Achei que fosse tilápia? Não, então... Ah, não, primeiro, né? Agora? Deu uma puta bocada. Eu vi ele passando por baixo, por isso que eu cheguei perto da vara. Se você não tá do lado, você perdia. Tava mais perto um pouco, não tava? Eu não joguei muito longe, não. Não, foi eu que joguei, mas não foi, Nil? Essa foi que eu troquei a salsicha pra você. Ih, é como um brilho. Mas valeu a pena. Valeu o esforço. Vamos dar esse filme pro médico amanhã. Ah, ele não se cuida mais com isso. Fala aqui, não precisa dar remédio, nada. É tudo... É sete e meia, cara. Isso faz para que ele não esqueça. Olha que parau... Melhor deixar assim e fecha um pouco aqui a frissão, hein? Hã? Deixa assim ou fecha? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, é, tá. Deixa eu ver. Aí. É isso, cara. Tem que dar uma cansada nele. Tem. Tem muito grande. Ih, olha lá onde tá o Raul. Ah, é grandão. Eu ia pular mais uma vez, né, Nil? Quando é grande, ele... Isso eu coloquei aí tudo pequeno. Ué, coloquei pequeno. Mas faz tempo, né? Vixi. Esses dourados aí... Vai chegar no tamanho dos cairos anos, né? Não, eles têm uns oito anos, não. E hoje é só nosso que pagar uma manutenção. Porque cinco pau por meio. Cada um, né? Cada um, né? Cinco pau por meio. Cada um. Cada um, né? Se você quiser participar, é um descontinho assim. Não pare de correr a frissão aqui, Fernando. Aqui é grande, Nil. Dourado de 10, 12 quilos, filho. Olha lá. Tamanho da criança. Você nunca pegou um desse, não. O maior é seu? É maior mesmo. É verdade? É. Ele nunca pegou desse tamanho. Isso é bonito, hein? Você era passei na aula do segundo semestre. E você viu a fisgada? Você viu que ele confirmou duas vezes? Duas vezes. Tá suando, cara. Não peguei ainda, porque eu tô vendo que tá todo mundo com olho gordo. Não, não. Você vai tirar, louco. Ô, filho, eu tirei minhaca também. Eu fiquei dois meses só perdendo peixe. Foi mesmo, né? Eu fiz dava e perdi. Eu tirei minhaca também. Oi? O anzol tava muito pequeno. Eu peguei, Fudão. O maior peixe que eu peguei. Foi um pesqueiro lá em São Paulo. Eu peguei uma carpa cabeçuda. Aqui tem de 40 quilos. Peguei uma de 10 quilos. Foi a maior peixe que eu peguei. Não vem, Fernando. Fecha mais um pouquinho ali, Fudão. O cara cobrava por quilos. Fecha. O cara cobrava por quilos. Vê se tá saindo ali. Tem umas cabeçadas assim. Hã? Aí eu tive que levar em... Ah, tá bom. Tá tranquilo. Aqui tem de 40 quilos. Nossa, cara. Peguei, né, Fernando? Tu? Tem umas grandões, né? O meu lá no bar. Cara, quase 100 anos ele colocou ele no freezer. Lá tudo pra o pessoal comer, lá. Agora vem. Mais pra cá. Olha que grandão. É grande, Neu. Tá vindo submarino aí, Fudão. Vai lá, Fudão. Olha o submarino. Mas não dá ainda pra encaçar a pá. Deixa eu chegar mais perto. Olha que bonito. É 10, 12 quilos, no mínimo. Não. Não, uns 8. Não, 9. 10 quilos. Nossa, 10 quilos. É grande. É grande. É 10 quilos. Puta, que filmagem bonita que vai ficar essa. Vai, Fudão, rápido. Aqui não tem erro, Neu. Nossa, não tem mais. Tem mais? Nossa, é grande. É grande. É grande pra caramba. Nil do céu. Olha, nós estamos te olhando, Neu. Olha, Neu. Que coisa mais linda. Joinha, joinha. Olha a mão dele. Olha só que beleza. Olha, que coisa mais linda do mundo. É, dá pra gritar? Esse é o copo de Fudão. Você não tá pegando esse aí? Não, agora é, agora é. Agora filme. Ele vai pôr no Orkut e fala filme. Posso soltar o Donato que eu peguei? Posso soltar. Segura o Boca Gripe daquele jeito, senão põe o Boca Gripe na mão. Esse tem uns 15 quilos. Esse Donato tem uns 12, 13 quilos. É grande pra cacete. Eu não te fiz tão grande assim. Olha, agora precisa virar ele. Ele tá cansado. Pega no rabo do bicho e dá uma oxigenada. É, mas vou pôr a mão aqui sim. Aí. Tem que segurar ele e aprumar ele. Aí, Fudô. Pode soltar agora. Pode soltar agora. E aí, Fudô. Obrigado.